As inscrições para o Enem começam dia 13 e vão até o dia 27 deste mês. As provas acontecem em outubro. No exame estão previstas questões de ciências humanas, ciências da natureza, linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática e redação. Neste ano, o MEC promete mais rigor na correção dos textos. Quem fugir do tema proposto terá redação anulada. Pessoas com renda mensal de até um salário mínimo e meio estão isentas da taxa de inscrição. Antes, eram isentos apenas aqueles com renda de até um salário mínimo. Os estudantes das escolas públicas não precisam pagar. Para os demais, as inscrições custam R$ 35. O governo espera que mais de 6 milhões de pessoas façam o Enem. Outras informações em www.mec.gov.br. Agradeço a R$ 35. Obrigado.